Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda no vídeo de hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões de mais uma caixa de som a pedidos de muitos inscritos que sempre estava colocando nos comentários abaixo dos vídeos pedindo a caixa de som da Dez Sound, modelo Etic olha só galera, então pessoal, essa caixa de som está com preço muito camarada eu já trouxe para o canal a caixa de som Deep Dez é uma caixa de som muito bacana, que tem uma qualidade muito legal tanto sonora quanto em acabamento é a prova d'água e vou deixar no link da descrição esse modelo e agora o Jeff resolveu, batalhou e conseguiu trazer esse modelo aqui para vocês aí a gente vai fazer o unboxing, primeiras impressões vou mostrar para vocês o que vem dentro da caixa vou falar algumas configurações que estão escritas em volta da caixa também e a gente vai ver o produto, se é de qualidade ou não assim como a Dez Deep ficou curioso? fique comigo até no final do vídeo para você conhecer então pessoal, a Dez tem vários modelos de caixa de som aí no mercado e até onde eu sei, todas tem qualidade muito bacana e galera, essa daqui eu estou surpreso porque, olha só, o peso que essa caixa de som aqui eu acho que ela tem mais ou menos, essa caixa aqui ela está pesando uns 2kg por aí e pessoal, uma dica, caixa de som tem que ter peso pois senão aí é quase descartável, é leve demais e não tem qualidade sonora então, caixa de som que tem qualidade sonora, todas praticamente tem peso então, fique sabendo dessa dica aí e essa daqui galera, bem pesada, pelo jeito tem um acabamento top assim como o modelo que eu já trouxe para o canal e parece ter uma qualidade sonora bacana também se for assim como a outra, também pelo jeito deve ter um acabamento legal a caixa, ela é bem bonita galera, a embalagem é uma caixa resistente tipo aquelas de celular que hoje em dia está vindo e bem bacaninha galera agora a gente vai ver aqui algumas configurações e as especificações técnicas que está escrito em volta da caixa aqui na parte da frente temos aqui a marca 10 Sound para quem não conhece, olha lá e aqui temos galera, caixa de som Bluetooth Etc conectividade Bluetooth vou mostrar aqui para vocês o nome, eu não sei se estou pronunciando certo olha assim, aqui no canto, isso aí não sei se estou pronunciando certo, mas eu acho que é Etc o nome e aqui na lateral temos aqui galera conexão Bluetooth de até 10 metros de distância porta USB e entrada auxiliar P2 bateria interna recarregável e aqui está falando que ela tem a duração de até 4 horas de reprodução contínua na parte de cima temos aqui as mesmas especificações que está falando aqui na lateral hoje eu estou meio que enrolando a língua galera mas vamos lá, vamos seguindo aqui aqui temos na parte de trás conteúdo da caixa, uma caixa de som Bluetooth Etc um cabo USB, um cabo auxiliar e um manual de instruções temos aqui conservação e armazenagem armazenar em local seco, arejado e não expor condições de tempo ou molhar então galera, essa caixa de som não tem nenhuma certificação contra a água pelo jeito o modelo que eu trouxe para o canal aí, o Deep 10, ela é a prova d'água com a certificação IPX7 temos aqui a cor galera, ela encontra em duas cores eu acho se eu não me engano ela tem o branco e tem o cinza não sei se também tem o preto, aqui está falando cinza agora na cor assim da embalagem está mostrando preto, mas a gente vai desembalar aqui e vai ver que cor que ela é realmente temos aqui características, potência de saída ela tem 15 watts de potência segundo a 10 ela tem o Bluetooth versão 4.2 galera, um Bluetooth aí até razoável, não é o mais novo aí, o 5.1 mas tem a versão aí até legal que você consegue conectar e ter uma conexão instável aí, estável no seu celular aqui temos também a capacidade de bateria que é 2.200 mAh as dimensões do produto, ele tem 20 cm galera, de comprimento, 6 de altura e 6 de largura composição, termoplástico, metais, tecidos, ninguém quer saber disso a 10 Sound galera, dá uma garantia aí de um ano, dá garantia de um ano em seus produtos se caso vinha algum defeito de fábrica aí, eles conseguem trocar o produto para você ou consertar o produto seu aí que der algum defeito então, muito bacana, um ano de garantia aí para dar uma segurança a mais nos seus clientes aqui temos o SAC, mostrando aí tudo bonitinho para caso você queira entrar em contato com eles e aqui galera, se está falando que o produto é fabricado na China mas é homologado pela Anatel, como vocês podem ver aqui no canto bom galera, chega de demandas e vamos desembalar o produto fique ligado que em breve estarei trazendo os outros modelos aí da 10 Sound vamos lá é quase um celular, olha só que bacana ô bacana, muito bem pessoal vamos ver aqui, logo de cara já temos a caixa de som achei meio estranho, pois não veio nenhum plástico embalado nela mas vamos deixar ela aqui de lado e vamos passar é pesada galera, é pesada mesmo aqui temos na parte de baixo, olha só no compartimento aqui olha lá como que ela é, ela vem bem embalada assim como o modelo anterior, que eu já trouxe aí para o canal bem bacana mesmo pessoal vamos ver aqui, temos o cabo auxiliar P2-P2 e aqui temos o cabo para estar recarregando a bateria da caixa de som no tipo micro USB já passou da hora das marcas atualizarem aí e trazer o modo mais atual de recarregamento que é o tipo C vamos agora pessoal passar para a caixa de som vou deixar ela aqui de lado galera, bem pesada mesmo vamos então apresentar a caixa de som aqui temos galera, olha só, dois altos falantes aqui temos um pequeno radiador passivo, acho para ajudar nos graves e aqui na parte de trás temos um pequeno sub e como se fosse uma saída de ar bem diferente mesmo, olha só que bacana e é bem pesada mesmo galera parece até que tem chumbo aqui dentro na parte de cima temos aqui ó a marca 10 Sound vou virar aqui para vocês e aqui temos o controle de volume e também os botões Power, Play, Volume legal, aqui na parte de trás temos algumas entradas para estar recarregando um botão reset assim como o modelo anterior que eu já trouxe também tinha um botão reset a entrada auxiliar e entrada para recarregamento da bateria na parte de baixo pessoal temos aqui ó também homologada aí falando que é homologada pela Anatel fabricada na China e o modelo que é o 10 Sound Etic temos aqui a entrada 5V 1A e aqui na parte da frente temos aqui uma tela em grade em grade de ferro pelo jeito é de ferro pessoal que protege aí essa parte aqui onde fica os altos falantes e esse pequeno aí radiador passivo para ajudar nos graves bem bonitinha galera pesada nas laterais ela é de ferro eu acho que é por isso que ela é bem é bem mais pesada do que o normal ela tem como se fosse essa camada aqui que faz o revestimento em volta dela nas partes de trás na parte de trás aqui é plástico mas aqui nas laterais aqui ó é toda de ferro pelo jeito de aço alumínio alguma coisa assim que pesa muito pelo jeito mas bem bonitinho um acabamento muito top assim como o modelo que eu já trouxe para o canal e parabéns para a 10 pois os produtos pelo jeito todos os produtos da 10 Sound tem uma qualidade em acabamento muito bacana mesmo e pelo jeito vai ter uma qualidade sonora muito legal viu pessoal então a gente vai fazer uma pequena demonstração de áudio aí para vocês conhecerem a qualidade sonora da caixa de som da 10 Sound Etic vale lembrar que não é a análise completa a análise completa eu trago aí o teste de áudio bem mais apurado onde eu trago também qual que é o feedback o que eu achei da caixa de som beleza então vamos fazer essa pequena demonstração de áudio aí para vocês muito bem galera conectado conheça um pouco aí o áudio da caixa de som 10 Etic vale lembrar que está em 50% do volume é pessoal como vocês viram aí realmente é surpreendente também a qualidade sonora desta caixa de som da 10 como eu disse o outro modelo que eu trouxe para o canal também tem uma qualidade sonora muito bacana e até onde eu estou vendo aqui a qualidade sonora das caixas de som da 10 é muito bacana sem contar também com o acabamento gostei muito acabamento de primeira linha ela é super pesada muito bonita e as caixas de som aí galera da 10 Sound tem também um preço muito camarada então esse foi um bota as primeiras impressões da 10 Etic por esses dias vou fazer as análises com ela ver certinho a qualidade sonora fazer os testes com vários estilos de música ver todos os botões de comando e também ver o quesito da bateria qual é a duração real que ela tem e em breve fique ligado no canal que estarei trazendo essa análise completa beleza então é isso galera peço para vocês uma força se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo vídeo novo praticamente todos os dias valeu um abraço a cada um de vocês e até a próxima tchau